Eu beijei ele e ele me impediu. Ele se afastou e trocou de cafeteria pra ficar longe de mim porque não queria estragar o relacionamento de vocês. Só pra ver o quanto ele gosta de você, Derek. Então, por favor, não culpo o Bendy pelo meu erro. Mas no The Good Doctor, quando o Manolo me chamou, que eu entrei no estúdio, eu falei, cara, eu não tava nem preparado. Assim, ninguém me avisou nada. Eu simplesmente cheguei... Eu sei que eu fiz um episódio e eu demorei duas horas e pouca no primeiro episódio pra fazer. Assim. E assim, ele é muito difícil de fazer.